Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu top 5 produtos favoritos de cabelo. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Bom gente, eu não trouxe nenhum shampoo aqui hoje, mas eu trouxe alguns outros tipos de produto. Já começaram a falar que o meu shampoo favorito da vida é qualquer um da sala online. Vocês vão ver, a grande maioria, aliás, só tem um produto que não é da sala online. Porque eu gosto muito da marca, gente, eu acho muito barata. E além de tudo, no meu cabelo pelo menos faz muito efeito. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Começando por essa máscara de hidratação aqui da sala online também. Essa daqui é a restauração intensa. O cheiro dela é bem gostoso e resolve muito, gente. Quando você passa no banho, fica muito sedoso o seu cabelo, sério. Resolve muito. Eu gosto muito dessa e também gosto da rosa dessa, que eu acho que é meio liso demais. É uma embalagem pink. Vocês comprem uma das duas que é muito boa, de verdade. Além dessa máscara aqui, já indo pra outro patamar de máscara, né, que seria a da L'Oreal. Eu tinha aquela da L'Oreal que acho que é a Absolute Repair. Uma que é meio beijinha. Não tenho certeza qual que era o nome certo, mas eu vou deixar aqui na tela, aqui, pra vocês verem qual é. Eu gosto muito dessa máscara aí também, só que é outro patamar de máscara, né, já custa, acho que eu paguei na última vez 110 reais nela. Dura bastante, mas é bem cara, né, pra quem não tem condições. Com certeza essa daqui já ajuda muito. Indo pra um condicionador bem diferentão, é esse daqui da Salon Line também. Esse daqui é um super condicionador em um minuto. Você passa durante o banho mesmo e deixa um minuto no cabelo. Ele pode ser usado todos os dias e também deixa o cabelo super sedoso na hora. Na hora? Não só na hora, tá, gente? Eu falei na hora da máscara também, mas depois também continua, tá? Então eu gosto bastante dele e eu acho uma ótima pedida também, porque além de tudo ele é baratinho também. Pro meu cabelo, pelo menos, ele resolveu bastante. Já indo pra parte de protetor térmico, eu adoro esse daqui também da Salon Line. Ele é um desfrizante e protetor térmico junto. Ele fala que é o liso dos sonhos, fios protegidos, hidratados e sem frizz. Realmente ele ajuda bastante no frizz. Eu passo ele antes de secar o cabelo. Toda vez que eu vou secar o cabelo, eu passo ele um pouquinho antes, tipo uma coisinha assim dele. É bem pouquinho mesmo, dura bastante tempo. E eu acho que ele resolve bastante também no frizz. É claro que não vai ficar lisíssimo o seu cabelo, mas ele ajuda bastante. Durante esse tempo que eu já venho sendo loira, eu tinha bastante problema com frizz. Então isso aqui, esse produto aqui me ajudou bastante. Outro produto pra desfrizar o cabelo é esse daqui. Esse daqui é o da linha que eu falei da máscara. Então se vocês acharem a máscara dessa linha aqui, é muito boa. Eu gosto também muito do condicionador e do shampoo dessa linha aqui. Esse daqui, ele fala que é gota reparadora Bye Bye Frizz. Zero frizz, não pesa, alto rendimento, anti-umidade e proteção UV. Então esse daqui já é outro tipo de produto. Ele já é pra ser passado depois da secagem do cabelo. Quando o cabelo já tá totalmente seco, você passa ele se tiver com frizz, né? Porque ele é um anti-desfrizante. Então ele é específico para tirar o frizz do seu cabelo. Eu gosto bastante dele e o cheiro dele é muito gostosinho. Sério, todos dessa linha rosa aqui. A linha rosa pra mim é o mais cheiroso de todos. É o que mais me agrada o cheiro. Ah, eu esqueci de falar que ele também tem Depantol, creatina e colágeno vegetal. Além de tudo dessa marca ser muito boa, pra mim pelo menos ela funciona super no meu cabelo. Todos os produtos que eu já comprei até hoje resolveram bastante o meu cabelo. Funcionaram muito bem no meu cabelo, aliás, né? Além de tudo, ela não testa em animais e a maioria dos produtos é vegano. Então conta vários pontos da marca, né? E agora saindo um pouco da fauna online, né? Entrando no shampoo a seco. Gente, esse shampoo a seco aqui, na minha opinião, ele é o melhor de todos. A marca chama Not Your Mother's. Esse daqui foi comprado nos Estados Unidos, por isso que o rótulo está inteiro em inglês. Na realidade, aqui no Brasil também vende, só que o rótulo continua em inglês. E aqui atrás, as especificações, parece outro negócio escrito em português. Aqui no Brasil ele vende, que eu já vi, tá? Eu já vi na Sephora e no Mercado Livre já vi também. Sério, gente, quando eu vou para os Estados Unidos eu trago muitos dele para deixar de estoque, porque lá é muito barato. Se eu não me engano, esse spray aqui eu paguei 4 dólares. E aqui no Brasil, putz, eu não vou saber o preço aqui do Brasil, eu vou deixar aqui na tela. Mas é muito mais caro, porque eu já comprei aqui no Brasil também. Eu já comprei pelo Mercado Livre. E também é igualzinho, tá? É o original, pode comprar. Pelo menos o que eu comprei era o original, pode comprar tranquilamente. E eu acho que ele é o melhor shampoo a seco que eu já testei. Eu já testei da Dove, eu já testei um outro, aquele super famoso, acho que é Batiste. Eu já testei ele também e não gostei. Esse daqui é o que dá melhor no meu cabelo. Porque eu passo ele, eu dou umas esfregadinhas assim e já volto ao normal meu cabelo, sabe? Além de tudo, ele dá um voluminho aqui na raiz, que fica muito melhor. Porque o meu cabelo tem esse problema de ser muito escorrido aqui. E tipo, fica muito, a franja fica muito escorrida aqui. Então, quando eu passo ele, já dá um voluminho a mais. Então, eu gosto bastante dele. Bom, gente, esses foram meus top 5 produtos de cabelo favoritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida de algum desses produtos, pode me mandar aí nos comentários. Se tiver alguma outra dica também de produto de cabelo favorito, me manda aí nos comentários também, que eu quero muito saber. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tchau!